Vai Entrando O que importa é amizade Tome um copo deste vinho Nosso pão se compartilha Esta é a nossa casa Nossa gente, a família Viva Deus, para sempre viva Deus Que nos deu esse dia especial Este clima de amor entre nós E por isso é Natal Vamos brindar Transbordar de alegria Viva o amor Quem quiser compartilha Vamos brindar Pra esse mundo um dia Se transformar Numa grande família A todos vocês que estão ouvindo esta canção Eu, Paulinho Rocha Desejo a todos um feliz Natal E um próspero ano novo De muita paz e de muitas conquistas Santa ceia dos encontros Dos amigos mais bem quistos Feito apóstolos estamos Como mostra Jesus Cristo Amizade é joia rara Que se guarda Que se guarda toda a vida Dividimos nossas lutas Repartimos a comida Viva Deus, para sempre viva Deus Que nos deu esse dia especial Este clima de amor entre nós E por isso é Natal Vamos brindar Transbordar de alegria Viva o amor Quem quiser compartilha Vamos brindar Pra esse mundo um dia Se transformar Numa grande família Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto